Pra gente começar aqui esse papo, como é que você começou nesse mundo das artes? Como é que você resolveu? Um dia você acordou e falou, quero ser artista. Não, nasci querendo, mas tinha família que não queria. Aí eu fui fazer... Quando terminei o colégio, eu pensei, chegou a hora, eu vou fazer escola de arte dramática. E aí, é uma escola que tem aqui em São Paulo, na USP. É super difícil de entrar, umas 3, 4 mil pessoas prestam e tem 20 vagas. E eu prestei e entrei. Mas eu também entrei em psicologia e comunicações. Aí eu não me matriculei. Aí fui fazer psicologia e comunicações. Aí larguei a comunicações e pensei, agora chegou a hora de eu ir pro teatro. Mas daí eu pensei, já fiz uma vez, eu dei esse Miguel na primeira vez que eu entrei. Porque é super difícil de entrar, eu sequer fui me matricular. Daí pensei, agora eles não vão deixar eu entrar. Aí eu fiquei pensando, ah, vou prestar assim, de brincadeira mesmo. Tem uma semana de exames e no dia do exame prático eu escolhi a tarde que peça que eu ia fazer de noite. Como assim? Eu não entendi. Você tinha que fazer uma peça a noite? Eles dão uma lista com 20 peças pra você escolher uma cena de 5 minutos pra fazer. Eu escolhi a tarde que peça que eu iria fazer no meu exame à noite. E eu te passava isso com antecedência. E deu tempo. Olha, é até feio dizer uma coisa dessas. Na escola de arte dramática eles gostam muito... Gente que representa com aquela coisa toda assim. E aí eu peguei e escrevi boa parte do texto no tênis que eu ia usar. E eu ia me contorcendo no palco, lendo no meu tênis assim. Ninguém imaginava que eu tava lendo. Quando acabou eu fui assim ovacionado assim. E aí quem me conhecia falava, eu não acredito que ele passou colando. Mas tudo bem. Fiz, fiz, assim, cheguei a interpretar bem. Assim, até... Você deu sorte. A primeira vez que eu tava na escola que fiz uma cola no ventilador. Eu coloquei no ventilador a cola. Como no ventilador? Eu pus, tinha... O ventilador era, nunca me esqueci, era verde. Na escola? É, e eu tinha a tabela, né, da matemática. Eu coloquei tudo lá. Eu falei, pô, vou escrever no giz. E daí na hora da prova, né, e eu avisei meus colegas. Tá lá no giz. Pô, a professora entrou, a primeira coisa que ela fez foi ligar o ventilador. E você colava... E eu piscava, assim, pra ver se... Sabe o que você pisca? Eu piscava, assim, pra ver se eu conseguia ver a tabela. Falei, que porcaria desgraçada. Parece que dedaram. Esse é o tipo de cola que você tem que fazer no inverno. É. Na verdade. É, é bem isso. Pô, fazer no verão, não tem como. Não tinha como ficar. E todo mundo começou a rir, mas aí sacaram, né, que tinha cola. E aí ...